Daniel Amora tenta sair Achou bem aqui no lançamento, condição boa Olha o lançamento pra trás, Rodrigo Silva furou Ainda tem a possibilidade, Marcel! Gol do ABC! Marcel! Pra festa do torcedor do ABC aqui no Frasqueirão Depois da furada do Rodrigo Silva O torcedor vibra, comemora na arquibancada A condição era boa, o Jonas dava a condição pela descida do Daniel Amora Que furada do Rodrigo Silva Mas o Marcel teve estilo, categoria Mandou no canto do goleiro Márcio E faz o primeiro do jogo João Henrique puxa pro meio, Fábio Bahia Bola curta, mas que o Luciano Amaral conseguiu tocar Se enroscaram os dois, tá valendo o Rodrigo Silva! Gol! Gol do ABC! Rodrigo Silva! Pra festa do torcedor do ABC aqui no Frasqueirão Levanta a galera do ABC, Rodrigo Silva Se ajoelha ali no gramado Festejam os torcedores e o Rodrigo Silva Com cara fechada, cara de marrento E tá aí a repetição do lance Meio sem querer ali a bola do Luciano Amaral Se enroscaram o Rodrigo Silva e o Lino O árbitro entendeu que foi tudo normal Rodrigo Silva levantou Escolheu o canto e fez o segundo do ABC Sem... E aí E aí